Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Onde eu estarei reagindo, seria fazendo dois em um no caso, né, do TC Panthers Onde eu primeiro iria reagir a você tudo pra mim E, bom, faz muito tempo que eu não trago nenhuma música dele E estou curioso, o Natambi parece a Renata Aparentemente é a Renata Posso estar errado? Posso, mas aparentemente é E não faço a mínima ideia do que ele vai trazer aqui nesta música, nem nada É uma música rapidinha, então vamos ver, né Estou curioso até Deixa eu só botar o meu fone E veremos então em 3, 2, 1 e já Bom, nossa, acho que fazia tanto tempo que eu não Que eu não fazia uma introdução tão rápida assim Normalmente eu enrolo muito Eu vou te contar um segredo Mas deve ficar guardado aqui, tá Às vezes eu sinto muito medo Medo de você nunca mais voltar Eu estou aos poucos mudando A detentência emocional é triste, né? Brincando Aquele dia surgiu como a salvação E quando eu estava chorando No fundo do poço afundando Foi quando você me deu sua mão Chega mais perto Eu quero te dizer O quanto você é especial Mesmo negando Sei que no final Você é tudo pra mim Chega mais perto Eu quero te dizer O quanto você é especial Mesmo negando Sei que no final Você é tudo pra mim Com sem reação Quando eu estou ao seu lado Paralisado Sem saber o que fazer É mais difícil Que qualquer um Que eu tenha enfrentado Fico nervado Só de olhar para você Você nem faz ideia Do que me ajudou Nos momentos difíceis Não me abandonou Daqui pra frente Nós jamais vamos nos separar Foi você que me fez crescer Aquele gesto Eu não vou esquecer Jamais imaginei Que assim eu ia me apaixonar Eu vou seguir tentando E fazer você nunca mais chorar E se estiver chorando As suas lágrimas Eu vou enxugar Eu vou seguir lutando Seguir por nós Com tudo até o fim Entendo o quanto O quanto você é importante pra mim Chega mais perto Eu quero te dizer O quanto você é especial Mesmo negando Sei que no final Você é tudo pra mim Chega mais perto Eu quero te dizer O quanto você é especial Mesmo negando Sei que no final Você é tudo pra mim Oh, ok Nossa É uma música rápida Mas que passa a sensação De passar bem devagar Sabe? Isso até me surpreende um pouco Justamente porque É uma música rápida mesmo Tipo, se a gente analisar O tempo de vídeo Sabe? 2 minutos e 53 segundos Mas ainda assim Passa assim, ó Voando Enfim Bom Ai, já entrou aquele tema De novo Que eu comentei Sobre isso ontem Eu acho, né? Ou antes de ontem Que é um tema Que eu me sinto atacado, né? Aqui não fala diretamente Sobre casais Mas É um tema Que fala assim Sobre justamente Essa presença De outra pessoa De como Ela faz bem E de como a falta dela Pode fazer muito mal E é um tanto quanto triste Porque eu não tenho ninguém Não só num sentido romântico, né? Quer dizer Ah, eu tenho umas amigas e tal Assim Pessoas fora da família, né? Mas só também E tipo São poucas, sabe? Eu não tenho muitos E muitos vínculos, né? Mesmo da família Também tenho poucas pessoas Porque Nem meus familiares gostam de mim Fui abandonado pela minha mãe E tudo Então assim Né? Não tenho muita gente Então me sinto Atacado De um modo indireto Porque eu sei que a intenção Não foi Mas ainda assim Eu me sinto atacado Hoje vou dormir chorando Não Obviamente não, né? Tô brincando Porque eu sou alguém Muito difícil de chorar Eu queria ser alguém fácil de chorar Porque eu chorava e passava, né? Muita gente é assim As pessoas se sentem mal Muitas pessoas vão lá Choram Passou Eu não Eu fico remoendo as coisas Mas achei até interessante esse tema Porque normalmente A gente acaba vendo músicas assim Se referindo diretamente A um único casal específico E tal E acaba muito pensando assim Mais no sentido romântico Aqui eu não diria que Passe a ideia de ser Exatamente no sentido romântico Claro, também Mas não diria que Seja o foco principal E sim O foco principal É justamente Aquela questão de como A presença de outra pessoa Faz bem Sabe? De como a presença De outra pessoa Ajuda a continuar Seguindo em frente Entende? Então achei até um tema Muito interessante Muito diferente Muito Um tanto quanto Em comum Sabe? Bem diferente Do que normalmente A gente acaba vendo Dentro das cenas De moscas geek Que acabam Trazendo espécies De temas similares Mas esse assim Específico Exatamente de ressaltar Essa importância Da presença Dos outros Na vida de alguém É muito difícil Muito difícil mesmo Sabe? Então achei um tema Bem interessante E Bom Eu não tenho Muita coisa assim Pra Pra comentário Eu acho A mais Acho que não Então vamos Para a próxima Música Eu queria ter Mais coisa Pra comentar Porque eu sinto Que eu comentei Muito pouco Só que eu realmente Não sei mais Do que comentar É uma música Curtinha E tal Que fala Sobre Justamente O que eu já falei Sabe? Poxa Não tem realmente Muita coisa assim Pra falar sobre Então vamos ver Agora a segunda música Deixe pra chorar Depois Naruto Luffy Asta E mais Também Do Tc Panthers Bom Essa aqui Já imagino Que vai ser Uma música triste Até por conta Do título Deixe pra chorar Depois E só analisando Esses três primeiros Personagens Que tem ali no título Naruto Luffy Asta E o Ah não Eu ia falar Um negócio Eu ia falar E o Luffy Na thumb Mas no título Tá o Luffy Viajei Mas Assim Analisando Esses personagens O que eu imagino Que deva acontecer O que eu imagino Que deva ser o tema Da música Na verdade Eu acho Que A música Vai falar Sobre Personagens Que Que sofreram Mas que Tentaram Possivelmente Reprimir Isso Tentar Suportar Isso Talvez Em outros Pontos Sei lá Com treino Com dedicação Com esforço Para concluir Seus objetivos Tentando Deixar As lágrimas A tristeza Ou Outras Questões De lado Acho que Vai ser Mais ou menos Isso Bom Vamos ver Estou curioso Eu diria Veremos Então Em 3 2 1 E Já Essa é Para aqueles Que duvidavam De mim Pensei No fundo Do poço Disseram Que era O meu fim Eu dei A volta Por cima Agora Sente Esse clima O fracassado Ainda Está Aqui Mesmo Estando No inferno Não desejei O mal De ninguém Eu não Entendo Por que Os monstros Ainda Me perseguem Eu os Delotei Buscando Objetivo Chega Nesse Topo Eu Que Me Mantem Vivo Se Esse Destino É Meu Eu Sei Que Nele Ainda Posso Mudar Então Acho Mais ou Menos O que Eu tinha Teorizado Antes Que Tipo Personas Que Tentaram Deixar O Sofrimento De lado E Se Dedicar Em Acreditado Mas No retardo Pra Ser Perdoado Só Eu Sei O Quanto Que Foi Difícil Pra Eu Ter Chegado Até Aqui Pode Esquecer Enquanto Eu Estiver De Pé Eu Eu Jamais Irei Desistir Será Que Está Entendendo O Porquê Da Decisão Ter Esse Caminho Fácil Mas O Custo Meu Irmão Era Algo Necessário Como Dói Meu Coração Ver Todos Me Chamando Eu Tenho Que Dizer Não Mas Foi Assim Que Eu Lembrei Que Se Um Dia Eu Quiser Ser Eu Preciso Ter Eles De Voltar E Que Se Nesse Caminho Eu Senti Que Não Consigo Mais Terei A Todos Pra Me Apoiar Se Esse Destino É Meu Eu Sei Que Nele Ainda Posso Mudar E Mesmo Que Você Tuvide Basta Que Eu Continue A Estão Sobre Essa Ninguém Foi Abandonado Fez História E Mudou O Passado Deve Eu Ter Acreditado Mas Não É Tarde Pra Ser Perdoado Só Eu Sei O Quanto Que Foi Difícil Pra Eu Ter Chegado Até Aqui Pode Esquecer Enquanto Eu Estiver De Pé Eu Jamais Irei Desistir Acabou Assim Nossa Tinha que Entender Mais Coisa Pra Mim A Música Tava Tipo No Máximo No Meio Sabe Essa Aqui Sim Passou Que Passou Voando Realmente Sabe Bem Voando Mesmo Enfim Eu Acertei Até O Tipo De Tema Né Personagem Que Justamente Trava Aquela Questão Do Sofrimento E Tudo Mas Meio Que Meio Que Eles Contaram Esse Sofrimento Em Dedicação Em Treino Em Esforço Para Concluir Seus Objetivos Foi Uma Busca Bem Legal Até Gostei Bem Mais Dessa Do Que Da Outra Não A Ponto De Eu Tinha Uma Breve Sessão Que Eu Escutei Com Músculas Mais Antigas Do TC Panthers Com Exatamente O Mesmo Tema Entende Tipo Sabe Então Assim Não é Uma Coisa Ruim Sabe Uma Múscula Desse Tema Novamente Mas É Aquela Questão Assim Uma Coisa Mais Tipo De Novo Mesmo Tipo De Tema Sei Lá Mas Não É Uma Coisa Ruim Tá Só De Gostei Dela Não Aponte De Músculas Favoritas Como Eu Comentei Antes E Bom Tava Até Dando Uma Olhada Aqui No Canal Dele E Bom Ele Tem Muitas Músicas Nossa Deve Dá Uma Nostalgia Porque Há Muitos Anos Atrás Antes Eu Escutei Muitas Músicas Dele Mas Eu Tenho Uma Sessão Que Já Teve Algumas Que Eu Escutei Mesmo Que Que Tipo Já Tinha Mais Ou Menos Ideia Desse Tema Sabe Então É Aquela Coisa De Acabar Usando Tipo Reutilizando O mesmo Tipo De Tema Assim Meio Similar Assim Espero Que Vocês Entransem Que A Minha Opinião Eu Sempre Tendo Falar De Um Mais Claro Se Impossível Que A Minha Opinião É O Meu Ponto De Vista É Justamente Não Ofender Ninguém Mas Do meu Ponto De Vista Músicas Assim Por mais Que Seja De Um Cantor De Um Cantor Assim Que Nunca Fez Músicas Desse Estilo Me Soa Como Algo Muito Repetitivo Como Algo Muito Cansativo Até De Escutar Porque Como Eu falei É Um Tema Muito Utilizado Por Muitos Canais Muitos Utilizam Mais Do Mesmo Tema Sabe Nesse Estilo Claro É Uma Coisa Legal Do Rodrigo Que Também Era Algo Assim Não Lembro Exatamente Mas Eu Comentei Sobre Isso Então É Legal É Só Que Do meu Ponto De Vista Eu ando Achando Tão Cansativo Parece Assim Que Soando Assim Como Algo Tipo Só Reutilizando O Mesmo Tipo De Material Por Assim Dizer Sabe Colocando Assim Umas Palavras Assim Não Estou Dizendo Dele Em Específico Digo Assim Que Parece Que Muitos Canais Ficam Meio Que Reutilizando O mesmo Tipo De Tema E Tudo Que Do meu Ponto De Vista Andam Soando Como Algo Muito Cansativo Como Eu falei É um Tema Legal É É um Tema Muito Legal Mas Também Está Sendo Muito Cansativo Porque Sempre Tem Gente Fazendo Esse Tema Eu Fico Pensando Tipo As Pessoas Pensam Só No Mais No No Mesmo Tipo De Tema Muitas Vezes Para Fazer Música Isso Eu Até Entendo Né Porque Essa Questão Do Source E Tudo Mas Ainda Assim Me soa Muito De Certo Modo Similar A Muitas E Cansativa Sabe Muito Como Tinha Comentado Antes Traz Uma Ideia Boa Porque A Gente Vê Temas Similares Em Outros Canais Né Mas Que São Tratados De Um Modo Diferente Aqui Por Ele Esse Aqui É O Mismo Mas Claro Como Falei A Questão De Moscas Muito Similares Outros Canais Similares Outros Canais Não Temas Similares Outros Canais É Quando A Pega Assim A Parte Mais Crua Por Assim Dizer Do Tema Que Seria Dedicação Esforço Treino Basicamente Isso Sabe Agora Assim Quando A gente Para Para Analisar Melhor A letra A letra Dele Sim Trabalha De um Modo Que Realmente Se Se Destaque Talvez Não seja O termo Exato Mas Que O Diferencie Da maioria Desse Estilo De Letra Porque A letra Dele Não Passa Essa Ideia De Ser Algo Diretamente Perceber Que É Mais Ou Menos O Mesmo Tipo De Tema Sabe Mas Que Na letra Dele Me Agrada Bastante Isso Devo Dizer Que Agrada Justamente Esse Modo De Como Ele Vai Contando Faz Parecer Diferente De Fato Sabe Mas A gente Começa Realmente Analisar Que É O Mesmo Tipo De Tema Se A gente Realmente Para Para Pensar Sabe O Que Música Quer Para Fazer Assim Uma Análise Muitas Não Só Do Que A Letra Diz Mas Sendo Uma Análise Além Sabe Juntando Análises Que Eu Já Fiz De Outro Vídeo Juntando Assim A Minha Experiência Com A Música De 7 Minutos Dez Anos Esse Mês Se Não Me Engano E Eu Escutei Ela Quando Ela Foi Lançada Poxa A A A Dez Anos Tipos De Músicas Diferentes Mas Enfim Mas Eu gostei Dessa Música Não A Ponto De Músicas Favoritas Também Mas Ainda Assim Eu Gostei E Claro Não É Assim Que Não Ir Para Músicas Favoritas Seja Que Na Verdade Eu Não Gostei Não É Isso Só Para Deixar Claro É Porque Eu Sempre Gosto Deixar As Coisas Mais Claras Possíveis Ou Aqui Embaixo Na Descrição E Até O Próximo Vídeo Tchau